o meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal e o Landinho Gordinho ataca novamente para mostrar para vocês uma rede de fast-food pouquíssimo mostrado aqui nos Estados Unidos que seria o concorrente do Subway com lanches maiores que o do Subway mais gourmetizado porém com preços bem parecido com o Subway mano esse eu estou extremamente ansioso porque particularmente eu não comi aqui ainda produção a primeira vez que eu vou comer nesse lugar já comeu aqui hoje você vai conhecer com a gente o Jimmy Jones o concorrente do Subway que todos dizem ser até muito melhor do que o Subway vamos ver como que vai ser isso se o preço é muito diferente se é mais gostoso eu sei que ele é maiorzão e eu estou bem ansioso por isso que a minha fome também está maior zona do que a do Subway é isso produção estamos hoje no centro de Orlando Olha só bem no centro chamado downtown Orlando uma região um pouco mais escolar cheio de jovens como a gente não é só velho já enfim hoje o vídeo é para comer produção vai te rolar você fica enrolando o que é o que tá enrolando inclusive tá ali a placa já está contratando se você olhar ali ó já tem uma placa senhora estamos contratando aplique aplique today aqui nós é bilingue enfim vamos lá mostrar como é que é e chegamos aqui olha só ele é muito mais bonito do que o do Subway vamos mostrar Olha já tem um menuzão aqui com o preço já estou feliz porque tem aqui um pão de 16 polegadas 16 entes isso aqui seria 40 centímetros um pão de 40 centímetros eu acho que o saber 30 né então você que seria maiorzão e ele é bem mais descoladão que um saber eu achei ele bem mais bonitão bem mais bonitão mesmo produção estou ansioso para esse aqui eu vou querer já o gigante produção e eu não não me peça para dividir não me peça para dividir que eu sei que você pedindo não gigante 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 isso é um gigante é para mim gigantezinho porque minha barriga é gigante na forma gigante e você tem o seu e eu vou te entender não 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 Cove muito para ir que acordar do dia muita comida precisa aqui dentro vamos pedir aqui o nosso Bom, já fizemos o nosso pedido aqui no Jim Jones Foi extremamente rápido, eles foram super atenciosos E eu já achei o preço bem legal Principalmente pelo que aconteceu, que você vai saber no final do vídeo Produção, mostra aqui o nosso lanche A gente teve que parcelar ele pra ficar mais fácil pra fazer o vídeo Em três, né, aqui pra mim comer mais fácil E esse aqui pra você ter ideia do que é a metade do pão Isso aqui seria a metade do pão Olha isso aqui, produção Metade, tá? Isso aqui é a metade Porque esse aqui provavelmente eu não vou conseguir comer inteiro Então eu vou levar pra casa Olha o tanto de coisa, meu Deus do céu Ele é, mano, extraordinariamente grande Olha isso aqui, produção Coloca um do ladinho do outro Como ele seria originalmente, né? Exato Originalmente ele seria isso aqui Só pra gente ter uma ideia Isso aqui ele seria, não consigo nem segurar Por isso que eu tive que cortar, olha só o tamanho disso Eu não consigo nem mostrar aqui na tela Não, pra vocês terem uma ideia, olha aqui Comparado a mim, é do meu rosto ao meu peito É tipo aquele pedaço de pizza gigante que a gente comeu Extremamente grande 40 centímetros Eu acho que é maior do que o pedaço de pizza, produção Em extensão é maior do que o pedaço de pizza Eu também acho que é E olha a quantidade de recheio Agora é o seguinte Vamos mostrar o que tem E vamos falar sobre algumas coisas Que eu achei um pouco diferente já desse pão Vamos pegar a parcela menor pra mostrar aqui Desse lado temos aqui Vamos abrir Temos alface com cebola Temos presunto defumado Isso aqui é tanta carne que eu nem sei Temos roast beef Eu tô desmontando o lanche todo Temos, talvez isso aqui seja tipo um prosciutto Ou um salame Não, salame é o próximo Isso aqui é tipo um prosciutto Esse aqui é um salame Peito de peru Queijo Provavelmente provolone Desse lado temos aqui tomate E marionese Produção É pouco grande Quero fazer uma observação Que é sobre o pão O pão parece que é uma massa quase crua Tipo Está bem branquinho Esbranquiçada Olha só Bem esbranquiçada aqui O pão Esbranquiçada Meu Deus É difícil falar essa palavra Mas é só um lado O outro está mais Olha Esse aqui está bem bonito Inclusive Esse ladinho Então Vamos ver Às vezes o pão é assim E ele é gostoso A hora da verdade Segurar esse pedacinho Isso aqui é um quarto do pão Um quarto do pão Ele já Não cabe na boca Imagina você pegar um trambolho Assim E comer Não dá Mano Está grande É grande Que foi até difícil De engolir Porém eu tenho que dar Mais uma mordida Produção A mordida oficial Mesmo É a partir da segunda A primeira Você está com tanta fome Que você não come E não tem aquela A saborosidade Ainda está Tudo fica muito gostoso Quando você está com muita fome Então a segunda Seria um faladares Mais adaptável Vamos ver É gostoso pra caramba É bom Nossa É melhor que o samba Calma vamos pegar lá É a terceira oficial A terceira oficial Vou te falar Que esse daqui De verdade Sub É esse estilo De sanduíche aqui Esse sanduíche gigante Está bem bonitinho Ele aqui está bem bonitinho Está prichado Produção Por esse tanto de carne Esse tanto de coisa Que tem aqui Eu vou te falar Que ficou um pão gostoso Você consegue sentir o gosto Da cebola O gosto da maionese Você consegue sentir o gosto De todos os embutidos Que está aqui Isso é uma coisa difícil Porque no samba Fica tanto tempo lá Às vezes Que você vai perdendo Até o sabor dos negócios Esse aqui está extremamente fresco Mano Muito gostoso Melhor que o samba Sem sombra de dúvida Nunca mais Eu comeria no samba Depois desse sanduíchezinho Aqui Eu comeria mais esse Do que o samba Com certeza absoluta O samba Tem um cheiro Todo samba Do mundo Tem cheiro de samba Isso é verdade Esse não tem cheiro De Jimmy Jones Esse tem É normal Malancholete comum Não tem aquele cheiro forte O samba O problema Sem enjoar O cheiro faz Você enjoar Do samba E aqui produção Teremos uma nota Nove e meio Para essa monstruosidade Nove e meio Fernando Por que não Dez Faltou para mim Só o pão Ser mais coradinho Ó Tá até pinto Pingando aqui Faltou o pão Para mim Só ser mais coradinho Mais torradinho Se ele fosse mais torradinho Sem sombra de dúvida Seria dez E agora eu vou comer isso aqui Mas espera Tá Vimos a nossa monstruosidade De primeiro Mas tem a produção Produção Achou opção Vegetariana Para ela aqui Tive que pedir um lanche Separado Porque ele falou Que não dividiria comigo Lógico Você vai comer um pão Você comeria esse A gente tinha que dividir Metade com carne Metade sem carne Não é pizza não Produção Isso aqui Que você pede meia-mei Não Que você pega o pão E fala Não Eu quero metade desse Metade daquele Aí você pega um de oito índices E outro outro de oito índices Que daria dezesseis índices Que é quarenta centímetros Tá bom Vou aceitar essa justificativa A pergunta que não quer calar Vai matar sua fome? Não Vamos mostrar o seu agora Vamos mostrar agora O da produção Para mostrar se vale a pena Ou não O da produção Olha A embalagem deles É bem legalzinha Bem bonitinha Eu achei legal A nossa ali já estava Meio que aberta Que era tão grande Estava até desmontando a embalagem Nós tiramos aqui Uma etiquetinha Toda etiquetinha Deveria ser como essa Aquelas que não fica Colada nas coisas Sabe Que você pode pregar E que ela não fica se desmanchando A etiquetinha é boa A etiquetinha você sabe Que eles invertiram na etiqueta Vamos abrir aqui Enroladinho tipo o samba aí mesmo Você abre aqui Que aí você consegue Comer aqui Sem fazer bagunça Ai tá bonitinho Produção Isso tá bonito Estou ansioso Para o seu Não tanto quanto o meu O meu tá aqui Já comeu um pedacinho ali Estou esperando o segundo round Vai ter um terceiro e um quarto round Produção Vamos mostrar o seu Estou ansioso Vamos ver aqui O pão Ele é basicamente Branquinho também né Eu acho que isso aqui Seria o ponto fraco deles O pãozinho aqui Mas vamos abrir aqui Produção Olha só O da produção Tem 20 centímetros Seria o pão regular O normalzinho É 20 centímetros Tá O normalzinho 20 centímetros O grandão 40 centímetros Produção Acho que é mussarela 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 Tá bom Pepino Pepino fresquinho Mais maionese E tomatinho Gostosinho Bonitinho É É nada É uma produção Uma delícia Gente esse aqui Ele já vem assim Tá É a opção vegetariana deles É isso aqui é Não fui eu que montei É verdade Isso aqui é bom frisar Porque já tem opção vegetariana Que basicamente removeu As cinco carnes Que o meu tem E virou isso aqui Isso aqui Que é uma delícia Vocês é um ou dois? É dois Um ou dois É dois Tá bom Eu vou experimentar E eu te quero Experimenta Fica à vontade Hum É o básico que funciona É o básico que funciona Não é ruim não Mas esse aqui Se o meu é nota nove e meio Eu meio que já tenho uma nota pra isso Qual que é a sua nota profissão? Cinco Só esperando uma mais alta Ué Claro A opção vegetariana Eu prefiro a do Subway Sério? Sério Eu acho que principalmente O pãozinho Faz a diferença E aí falta um salzinho Falta um negocinho Não sei O do Subway tem um gostinho Que é mais temperado Eu ia dar cinco Eu dou cinco também Mas eu dou cinco Porque existe um gigantão ali Que tá ali gigantão E ele é gostosão Agora esse aqui é cinquinha mesmo Mas eu achei que você ia gostar mais É Também achei que ia gostar mais Na opinião carnívoras Então esse aqui seria melhor que o Subway Na opinião Vegetaried Esse aqui seria melhor o Subway Então esse aqui melhora o Jimmy Jones E esse aqui melhora o Subway É isso? Exatamente É isso, então só nota cinco Minha nota também é cinco E agora chegou a hora de falar de preço Vamos falar de preço E gente, entre um e o dois Vai no um Não vai no dois não, tá? Vamos falar agora quanto que custou Esse lanche maravilhoso Pelo menos na minha parte Foi maravilhoso E era isso que eu queria falar Porque teve um negocinho Que aconteceu na hora de pagar E que a gente acabou pagando Mais barato, tá? Mas a gente vai dar os valores reais Produção, vamos mostrar aqui Pra eles entenderem Primeiro que é o seguinte, ó O VED da produção de 20 centímetros Que é o vegetariano Custa R$7,50 Produção, eu acho que é um valor Mega justo É gostosinho, é uma nota cinco Só que comparado ao Subway Eu sabia que talvez seria melhor mesmo Mas provavelmente dá pra gente Fazer o pão e ficar no forninho também Pra ele ficar não tão branco assim Eu acho que tem como pedir essa opção Eu depois vou verificar isso Mas R$7,50 Basicamente você, mano Comeria esse lanche de graça Como assim, Fernando? Ah, Fernando Toda hora você fala de lanche de graça Como que eu faço? É simples Se você abrir sua conta da Noma de hoje Você ia ganhar R$10 de cashback E, mano, R$10 de cashback Você ia abrir a conta Só com seus documentos brasileiros Olha que loucura Documento brasileiro Sem taxa de noidade Sem taxa de abertura de conta Sem taxa nenhuma escondida É aceito em mais de 50 países Se você consegue fazer investimento em dólar Que é a melhor coisa que você faz na sua vida E tudo isso só você usar o cupom Feleal10, tá? Antigamente era Feleal Agora é Feleal10 Feleal acabou o cupom 15 dólares acabou Mas ainda garantir 10zão pra vocês Que daria pra você comer esse lanche da produção Ou produção Olha só Esse aqui, ó Foi o que eu pedi J.J.G. Gatantar Custa R$11,50 Como assim, Fernando? Um lanche de 40 centímetros custa R$11,50 apenas? Não é daí que vem o erro, produção Esse lanche era pra custar cerca de 20 dólares Porém, eles cobraram só a metade do lanche pra mim Porque eles fizeram um erro E no final das contas eles não deixaram nenhum pagar E falaram, não, tudo bem, pode comer Tá tranquilo Vai lá, se mata de comer Que você vai comer bastante, menino E o final, produção? Com impostos, refrigerante e tudo mais Deu R$22,35 Lembrando que isso ficaria basicamente R$32,35 O que a gente pediu, né? Porque a gente ainda tem o drink aqui Ainda com o refil à vontade Mas ficou R$22,25 por conta do erro Mas eles deixaram tranquilo, de boa E eu até queria pagar, mas não deixaram E é isso, muito bom Acho que é o nosso dia de sorte hoje, produção E agora eu tenho aqui, ó Uma segunda refeição pra mais tarde Olha só que maravilha Muito obrigado, mano Se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado E se você ficou até o final, comenta aí, Jimmy Jones Um beijo e até o próximo vídeo